Fala galera, vamos na área, eu sou o Ricardo, eu sou a Adriana, hoje a gente está em São Bernardo do Campo, São Paulo SP, onde nós estamos? Na pousada dos pescadores, um lugar bem bonito, bem do lado da represa Billing, um lugar top, muito bonito aqui, e média de 30 minutos de São Paulo, bem legal, do centro, o lugar é bem legal, a gente está fazendo um encontro aqui com os amigos nossos, na verdade é aniversário da Mimi hoje, isso, comemorando o aniversário da Mimi, aí combinamos todo mundo para se encontrar aqui, lugar bem legal, bem bonito, bem grande, aí tem uma portaria, tem uma taxa, você entra, é um lugar gigante, muito grande. E parece que você pode pescar, você pode andar de cavalo, isso, isso mesmo. Olha o intruso ali, querendo aparecer no vídeo também, uma garça? Uma garça, olha, deixa eu aqui, aqui, vai. Olha, um lugar bem legal, a gente vai mostrar para vocês aí, um pouquinho. Então nós viemos por ali, naquela estradinha, mas pelo jeito tem várias abas, né, a gente pegou uma bifurcação para chegar nesse lugar que a gente está agora. É, como já tinha gente aqui nos esperando, então a gente teve que ir para um lugar fixo, né, que aí a gente vai mostrar também. Olha, tem uma ilha ali, né, bem legal, bem bacana. Eu não sei não se dá para atravessar ali, hein. Eu acho que dá, acho que quando está um pouco mais baixa a água dá. Aí tem vários quiosques, né, para fazer churrasco, tem mesa grande. O que não tem é, pelo que eu vi, ponta de energia, nem banheiro, nem água, aí precisa trazer. Tem, mas lá no começo, né, aonde começa, aonde entra, né, aonde entra, ah sim, mas aqui nos quiosques não. É, então tem gente de, como chama aquela prancha mesmo? Stand up, né? Olha, dá para pôr... Vamos descer? Uhum. Dá para pôr rede também. É um lugar bom para você passar um dia, até mesmo porque ele fecha cinco, né? Isso. Então, tem gente pescando, vou pôr baixo. Barulhinho de chinelo andando no chão. Tem bastante sombra aqui, bem legal, bem... É um lugar cheio de água. Aqui compensa bem com a família, né? É. Fazer as crianças. É um lugar que é bem calmo e bem seguro, né? Fica bem... Fica fechado, né? Não é aberto. É um ótimo lugar, gostei. Primeira vez que a gente vem. Isso. Tem uma torre ali do lado esquerdo, eles falam que é a de Paris, é isso? É. Estou aqui reenvolta. Estou aqui, infla, né? Ali no fundo não vai dar para ver. Mas tem um cara andando. Não dá para ver. Não. É, está só um pouquinho forte, né? Olha, muito legal aqui, ó. Muito legal. Faz sentir sombras, né? Não é. E mostrar a água ali, né? É. Como... Achei um pouquinho o fundo para chegar na água. Não dá para entrar na água. E além do que também é proibido. Estava escrito lá. Eu ia falar isso também. Uma plaquinha. É proibido nadar. Mas é bom saber como que é, né? É. Eu, pelo menos, ficaria curioso. Não dá nem para chegar perto da água. Eu achei que dava para pôr o pé na água, que fosse tipo uma prainha. Não é, não. Não. Ó. Não dá. Não dá. É alto demais. Uhum. O sol está bonito, hein? É muito legal aqui. A ponte. Nós passamos na... Tem uma ponte lá no fundo. Só que não vai dar para enxergar. Ah, acho que para o vídeo dá. Embaixo da cobertura da árvore ali. Não é. E aqui do lado esquerdo é a galerinha que a gente tem. Onde está tendo a festinha. Isso. Ali está a Tuka Trip. A gente tem um vídeo no nosso canal. Combiluma. É, Combiluma. Combilinha Luma, que tem novidades. Está o Daniel ali, ó. Sentado. E várias Combi. Jolete. Jolete. Tem o... Da Cris, a... Como chama? Celeste. A Combi. Tem a Tuca. A Tuca. Tem a do Combi Barbosa, que também está. A Tuca. Aqui, essa aqui é famosa. Novamente. Que bom. Tudo junto, misturado. Delícia. A Tuca também tem um carro legal pra caramba, né? É. É. Ah, eu tenho tudo o que eu preciso. Isso é bom. Não falta nada. A minha caminha, a minha geladeira. É. Tudo o que eu preciso. Meu banheirinho. É isso aí. É só pra ti. É verdade. Ai, as Combi. Tá pegando o... Sozinho, tá enchendo o saco. Vamos ser atropelados pelo Mac. Agora, é só passar lá dentro. Passar rapidinho. Não sei o que aconteceu aqui na configuração do celular. Ele tá dando zoom sozinho, automático. Faz a sua manhã. Ele tá bem aniversariante do dia. Amimi. Explorando a estrada. Combi Barbosa. A mulher da festa. Era um amigo, entendeu? Aí o cara, o empresário. Todo empresário. Combi Aluma, né? Combi Aluma. Combi Aluma. Quem assistiu o vídeo da Combi Aluma já vai saber que tem coisa diferente aqui. Mudou muito. Não vou falar que isso aqui não tinha. nem esse e nem esses. E a cama também mudou, né? E a cama também mudou. Não show de bola. Ah, ele também tem outra novidade aqui atrás. Tem um step que era em cima e 20 litros aqui. Muito legal. 20 litros. Combi Aluma. Combi Aluma. Muito legal. Não vou levar pra todo mundo lá? Não. 6 horas você acorda eu vou não perder o horário. Oi, pessoal. E aí, Lé? Oi. 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 Gente, que linda é ela. Toda de rosa. Oi, Lé. Então é isso aí. O vídeo de hoje é esse lugar bonito que nós estamos. Caso derem pra curtir, compartilhar, a gente agradece. Obrigado. Até mais. Joinha. Tchau. Até mais, pessoal. E aí, Lé? A gente vai começar a Bela hoje no bolo? Vai Valentina, canta a palavra em favor Ih Barbosa, teu fome tá devagar Chama o Barbosa e chega lá Ô Barbosa, falaram aqui que teu fome tá devagar Gente, coisa sateada isso aí A Dona Ness tá aqui do lado Olha o Barbosa Olha aí, Pri Ô Barbosa, foi tua fome que parou Tá pegando o fome Vai, vai, vai Muito feliz Muitos anos Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos Parabéns pra você Tudo É pique É hora É Hora À À À À À À À À Aplausos Fala no microfone Quem chorar? Tem voz de chorar Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês Eu estou muito feliz Foi o melhor presente que eu pude ter Só 51 Com cara de 60 Mais um espírito É de Eu quero agradecer Meio de coração a todos vocês A minha família E a família dos corredores E por essa amizade Essa integração Que a gente tem Que eu amo Vem, vem, vem Vem, vem Os barraqueiros também E os barraqueiros É Calma 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 Você pode comer muito doce É meu primeiro pedaço Vai para a mãinha Obrigada Vem, загulaba Já era É porque não cortou o bolo, você não sabe que o primeiro pedaço é para você, Barbosa Primeiro pedaço não Seis Caralho, está todo mundo no celular ali Cinco Quatro Três Dois Um Zero Quem tirou a foto tirou, quem não tirou Já foi para trás É É É Ê É É É É B Obrigado.